Música Em velhos de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Espere-os da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, não vai quem foi Em velhos de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Música Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, não vai quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Música Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, não vai quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Música Música Música